E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês respondendo perguntas. Eu não sei como é que pode ser o nome desse quadro aqui, mas eu vou responder as perguntas de vocês. Esse vídeo já deveria ter saído no domingo, mas eu tive problemas. Por quê? Primeiro que eu gravei com a câmera, tá aqui a câmera que eu gravei, e eu tive problemas com o arquivo da câmera. Depois eu gravei de novo, e eu simplesmente excluí o arquivo de gravação da voz. E acabou que o vídeo atrasou, e eu tô gravando aqui da maneira tradicional com webcam mesmo, pra que o vídeo consiga ir ao ar. Porque tá tendo vários problemas, mas os próximos provavelmente vão ser gravados com a câmera, e eu vou tomar um pouco mais de cuidado aí. Mas de qualquer forma, vou responder as perguntas de vocês, vocês fizeram perguntas no vídeo que eu trouxe falando, né, sobre o quadro, que eu ia responder perguntas, etc. Eu peguei algumas perguntas desse vídeo e vou responder pra vocês. Só que os próximos vídeos respondendo perguntas vão ser de vídeos durante a semana. Então, durante a semana eu vou postar os vídeos normais, e aí eu vou pegar os comentários que vocês colocarem lá nesses vídeos, e vou desenvolver a minha resposta em vídeo. Beleza? Em vez de eu responder lá nos comentários mesmo, e colocar um textão, eu desenvolvo em vídeo que fica melhor, porque além de mais pessoas verem, eu consigo falar um pouco melhor sobre aquilo. Beleza? Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos começar com a primeira pergunta, que é do Gamer12. Ele perguntou pra mim aí se eu pretendo ir pra BGS novamente. Primeiramente, cara, um salve pro Gamer12. E sim, eu pretendo ir pra BGS novamente esse ano. A BGS vai tá comemorando 10 anos, né? É bem estranho, porque a BGS, quando eu comecei aí, tava em 2012, ou foi em 2011? Não, foi em 2012, eu acho que é o primeiro BGS que eu fui. E aí foi em 2013, 2014, 2015 eu não fui, fui em 2016, e pretendo ir em 2017. Já são 10 anos de edição, né? A BGS começou a ir pra São Paulo em 2012, mas já tiveram várias outras edições em outros estados, até ela começar realmente a crescer. Ela era bem pequena em outros estados. Então, vai comemorar 10 anos, e com certeza vai ser um evento muito bacana, além de tá voltando pro lugar antigo, onde era a BGS antes. Então, vai ser bem bacana, porque lá eu acho que é um lugar menor, mas eu acho que pro padrão da BGS, eu acho que fica mais bacana, né? O lugar que foi ano passado, que foi o local da CSSP, inclusive, era muito grande, mas parecia que o evento tava menor, sabe? Tinha, não sei, tinha menos stands, a área não tava bem utilizada, então ali menorzinho dá a impressão de que é maior e também fica mais bacana, fica mais legal. Fica mais confortável também, então o bom filho, a casa torna, a BGS vai tá voltando ao lugar antigo. E eu pretendo ir, assim, a BGS 2017. Não dou certeza, mas quero muito ir. A próxima pergunta é do C1P1M1Gamer. Eu não sei como é que fala o nome desse cara aqui, sempre me complico nas lives, mas, de qualquer forma, um salve aí pro C1PM1Gamer. Ele perguntou pra mim, Noberto, por que você não está fazendo livestream ultimamente? Cara, eu não tenho feito livestream ultimamente, porque eu tenho me programado pra fazer a live, Mas sempre que chega perto de fazer a live, eu acabo tendo coisas pra fazer. Ou gravar vídeo, porque eu acabei não gravando, pra antecipar a live, etc. Ou eu acabo tendo que sair ou fazer outras coisas. Então, meio que nunca dá certo eu conseguir fazer live. Eu também não quero fazer uma live a mesma coisa que eu tenho feito ultimamente. Então, eu sempre tenho feito lives ou jogando COD ou conversando com vocês. Então, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, sempre que eu penso em fazer uma coisa diferente, acontece alguma coisa que eu não consigo fazer. Fora que eu poderia fazer lives, sim, durante a semana, mas seria um live de 1h, 1h20, ali, não ia ser um live tão grande. E eu tenho certeza que vocês querem uma live muito grande. Então, por isso que eu acabo não fazendo. Se é pra ser uma live pequena e rápida e de qualquer conteúdo, eu prefiro não fazer, beleza? Então, por isso que eu não estou tendo live ultimamente, mas eu pretendo sim voltar, até porque é muito bacana. Eu quero fazer uma live aí, conversando com vocês, jogando alguma coisa. Só que coisas diferentes, não coisas que eu já tenho jogado direto quando eu faço livestream. Então, em breve vai estar voltando as lives aí, não se preocupa, beleza? A próxima pergunta aqui, vamos ver, é do João Paulo Estácio. Ele falou, boa tarde, qual o jogo da sua vida? Aquele jogo que marcou? Olha só, são duas perguntas em uma e eu não sei bem como responder. A primeira é qual o jogo da minha vida? Eu já falei várias vezes aqui que o The Last of Us é um jogo que eu gosto muito. Mas, hoje em dia, eu já estou meio que separando em categorias. Por quê? O The Last of Us é um jogo que marcou muito. Quando eu comecei a jogar, ele me impactou logo de cara. Já falei várias vezes, 15 minutos de gameplay, o jogo já marcou muito. Mas, tem o The Last of Us que eu joguei recentemente que também me marcou muito, cara. É um jogo fantástico, uma obra de arte. E eu estou meio que separando em categorias por conta disso. O The Last of Us é um jogo totalmente diferente do The Last of Us. E também fica meio injusto com jogos que eu joguei na minha infância, sabe? Tipo, Super Mario World, Top Gear e vários outros jogos do PS1, PS2. Então, eu estou meio que separando por categoria. Mas, não posso negar que toda vez que fazem essa pergunta para mim, logo de cara, vem o The Last of Us. Então, meio que considera aí o The Last of Us para a primeira pergunta. Para a segunda pergunta, o jogo que me marcou, cara, ele foi o Super Mario World. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei de todos os tempos. Mas, com certeza, deve ter um outro jogo que hoje em dia eu jogo mais, né? Até porque hoje em dia tem multiplayer. Mas, questão de coisas offline, sabe? Você ter ali o console e não tem nada que fazer realmente. De jogar porque é divertido. Zerar o jogo várias vezes. Eu acho que foi o Super Mario World realmente, cara. Eu joguei muito esse jogo e foi o jogo que mais me marcou, né? Foi o jogo que, basicamente, me deu início ali no mundo dos games. E por isso que eu acho que o Super Mario World merece esse título aí nessa pergunta, né? É meio diferente, né? A pergunta, o jogo da minha vida é o jogo que mais me marcou. Por isso que eu tô meio que separando agora em categorias. O The Last of Us fica como um jogo de história mais profunda, de sobrevivência. O The Last of Us é mais entre emoções entre dois personagens. Relacionamento entre dois personagens. Já vem o Super Mario World, né? Do Super Nintendo. Com a diversão, o jogo de plataforma. Então, várias categorias a gente pode colocar agora porque fica meio injusto também com outros jogos que acabaram me marcando muito, tá? Então, essa é a minha resposta pra sua pergunta. Um salve aí para o João Paulo Estácio. A próxima pergunta é do Kleber Casablanca. Não sei se fala assim o nome dele. Mas ele perguntou como é que eu gravo minhas duas gameplays. Quando eu gravo duas gameplays, cara, eu normalmente gravo uma, dou alguns minutos e gravo outra. Tô zoando. Eu sei que sua pergunta foi como você grava suas gameplays. Cara, eu gravo com uma Avermedia Portal. Eu peguei na BGS 2013. Também gravo com esse microfone aqui, o Arcano USB Black. É a primeira edição do Arcano, inclusive. Mas ainda super pra caramba, né? Uma qualidade muito boa. Quando esse microfone aqui der algum problema. Ou também, ainda ele funcionando, eu pretendo pegar um outro. Porque é Arcano. É uma qualidade de microfone muito boa. E ele é USB. Então, é um custo-benefício muito bom. Se comparando aí com outros microfones de 700, 800 reais. É uma qualidade excelente. E é com ele que eu gravo também. Eu uso o Audacity pra gravar o áudio. Tem a timeline aqui que tá passando agora. Tá em 7 minutos e 56. Pra vocês provavelmente há outro tempo, porque o vídeo teve alguns cortes. Uso o programa da Logitech, né? Pra gravar a imagem da webcam. A minha webcam, inclusive, é uma Logitech C270. Pretendo pegar uma 920, que ela grava em 1080p. Também grava em 60 quadros a 720p. Tem um Core i5 no PC. Então, basicamente é isso, né? Eu uso o Sony Vegas pra editar. Eu crio minhas thumbnails no Photoshop. Então, basicamente, é isso que eu uso pra gravar. Fora do PC, né? Quando eu vou gravar alguma gameplay de PC, eu uso o Shadowplay da NVIDIA agora, né? Que ele não dropa framerate. Ele não tem nenhum problema com isso. Então, é com ele que eu gravo gameplays de PC. Quando eu não gravo com o Shadowplay da NVIDIA, eu acabo usando minha própria placa de captura. Então, eu pego o HDMI que sai da placa de vídeo. Coloco na placa de captura. Coloco na TV e jogo gravando com a placa, beleza? Então, vamos pra próxima pergunta aqui, que é do BR-1. Ou é do Bruno? Não sei se é o nome do cara, Bruno, ou se é BR-1 mesmo. Mas ele perguntou aqui pra mim. Quais são os games favoritos? Um exclusivo da Sony, um exclusivo do Xbox e um multiplataforma. Essa pergunta é bem difícil. Mas, o primeiro exclusivo da Sony que eu penso logo de cara é o The Last of Us. Mas, como eu já falei que o The Last of Us é um jogo que eu gosto muito, eu vou colocar outro jogo aqui, que é o God of War. Acho que também é um jogo que eu gosto pra caramba. Tem o Uncharted também. Então, os dois ficam ali meio que palho a palho, né? Uncharted e o God of War. Se tem que escolher um, eu fico com o Uncharted. É o meu jogo favorito exclusivo da Sony, tá? Tirando o The Last of Us, como eu falei, porque eu já citei ele aqui antes, nesse vídeo. Exclusivo do Xbox One, eu prefiro aí o Alan Wake. Pra mim, é um dos melhores exclusivos do Xbox One, junto com o Quantum Break agora. Espero que, inclusive, o Alan Wake tenha uma continuação junto com o Quantum Break. Inclusive, é da mesma empresa. Então, jogos da Remedy eu gosto pra caramba. Espero que eles consigam trazer uma sequência dos seus jogos, né? Teve um Alan Wake que foi o... Tipo, uma continuação do Alan Wake 1, mas não foi o 2 exatamente, né? Mas, enfim. Eu espero que tenha continuações desses dois jogos. Alan Wake e Quantum Break, pra mim, são os melhores jogos. Se for pra escolher um, eu fico com o Alan Wake. E um jogo multiplataforma, cara? Esse é bem difícil, mano. Eu acho que eu ficaria com o COD, talvez. Não sei. Não sei. É bem difícil essa pergunta, escolher um jogo multiplataforma. Porque tem muitos jogos que eu gosto, né? Só que a maioria, às vezes, tem exclusividade com uma plataforma de console e sai pra PC, né? E é meio complicado escolher. Mas eu acho que eu ficaria com o COD, porque é o jogo multiplataforma que eu mais jogo, por conta do multiplayer. Tem a campanha, tem os zombies também. Então, acho que é o COD. A próxima pergunta aqui é do Toriane Martins. Ele pergunta qual sua teoria para a história do The Last of Us 2. Eu não vou falar isso aqui nesse vídeo, porque eu já trouxe um vídeo falando sobre teorias do The Last of Us 2. Se você não conferiu, tem um link aqui na descrição. Eu falo várias teorias que vocês mesmos comentaram em alguns vídeos, né? Quando anunciaram o The Last of Us 2. Eu acabei trazendo um vídeo comentando essas teorias, também dando os meus argumentos sobre os pensamentos que vocês falaram. E no final do vídeo, eu dou a minha teoria. Então, quem não conferiu esse vídeo, tem um link aqui na descrição. Confere lá, que o vídeo ficou bem bacana. Então, um salve pro Toriane Martins também. Eu esqueci de dar um salve aí pro BR1 e pro Kleber Casablanca. Salve pra eles dois também. Vamos agora pra pergunta do Jensainmonst. Eu acho que eu falei o nome certo. Ele perguntou aqui. Noberto, o que você achou dessas gameplays do MyEffect? Será que fará um bom sucesso? E está ansioso pra jogar? Um salve aí pro Jensainmonst. De novo, não sei se eu falei certo. Mas, cara, eu achei boas essas gameplays do MyEffect. Eu nunca joguei nenhum outro jogo da franquia. Na verdade, o único jogo que eu joguei da franquia MyEffect foi o MyEffect 3. E foi a demo do jogo. Nem joguei o jogo completo. Mas, eu gostei das gameplays. Eu acho que eles estão entregando aí na medida do possível. Isso é bom porque eles não estão mostrando coisas que eles vão querer colocar e vai acabar não conseguindo colocar. Como a Ubisoft normalmente faz. Eles estão mostrando coisas que estão prontas. Então, está realmente muito foda. Estou gostando bastante. Estou empolgado, sim, pro jogo. Não sei se eu vou pegar exatamente no lançamento. Mas, eu quero muito jogar. E, se farão sucesso, eu não sei, né, cara. O MyEffect 3, ele fez um bom sucesso. Mas, eu vi muita gente reclamando aí por conta do final. Foi da história. Não sei exatamente. Mas, MyEffect é uma franquia muito grande, né. Um AAA que vende se é anunciado e vende se colocar na loja pra vender. Então, tenho certeza que ele falar sucesso em questão de vendas. Mas, sucesso em questão de público, crítica, se ele é bom ou não. Aí, já é outra coisa, né. A gente tem que esperar pra ver. Eu pretendo, sim, jogar o jogo. Acredito que ele pode ser um bom jogo. Porque eles estão trabalhando esse game há bastante tempo. E a empresa é competente. Então, com certeza, eles vão entregar pelo menos um trabalho bom. Excelente, eu não sei. Mas, pelo menos, um trabalho bom eles devem entregar no MyEffect Andromeda. Estou empolgado. Pegarei, com certeza, e trarei vídeos aqui no canal pra vocês, beleza? E a outra pergunta desse vídeo aqui, galera, é do Vlogando. Um salve pra ele aí, Vlogando. Um abraço. E, ele pergunta aqui. Como é ser um youtuber? Me manda salve. Já mandei o salve aqui. Um abraço, novamente, pro Vlogando. Cara, ser youtuber é bem bacana, cara. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia. É trabalhoso pra caramba. Você tem que estar sempre ligado aí nas redes sociais. Tem que estar sempre atualizando aí, não só o canal, mas Twitter, Facebook, todas as redes sociais. Tem que estar sempre conversando, respondendo comentários, gravando vídeo todo dia. Porque, senão, o algoritmo do YouTube acaba não recomendando. Então, tem uma porrada de coisas que você tem que fazer como youtuber. É muito bacana quando a gente posta um vídeo de um assunto que a gente quer comentar, dar a nossa opinião. E tem pessoas que concordam. Às vezes, tem pessoas que não concordam, mas acabam criando um comentário bacana aqui. E a gente acaba tendo uma discussão saudável nos comentários. Então, isso é muito legal. Pessoas que curtem o conteúdo que a gente faz, depois de tanto trabalho, tantas horas editando. Então, isso é muito legal, cara. É realmente muito bacana. Dá trabalho, sim. Mas, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, acaba... Todos os problemas, digamos assim, do que a gente faz, acaba indo, sabe, pro lado, assim. Você meio que não liga. Então, é muito bacana. Espero que esse ano a gente consiga bater nossas metas aí, que é de 50 mil. Quem sabe 100 mil também. E, quem sabe, ano que vem a gente esteja muito maior do que a gente tá hoje, né, cara. A gente tá batendo aí 38 mil inscritos. Então, daqui ao final do ano, com certeza, a gente bate 50. Quem sabe a gente não chega a 100. Com certeza, seria uma recompensa muito da hora, cara. Pra mim, que tô há 5 anos no YouTube. Então, é muito bacana ser youtuber. É muito bacana ter vocês comentando. E é muito legal também ter o feedback de vocês, principalmente, né, cara. Às vezes eu posto um vídeo com a notícia, esqueço de falar alguma coisa na notícia, vocês vão lá e comentam. Ah, faltou isso aqui. Ou, se não, quando eu dou alguma notícia completa, vocês comentam. Cara, ficou bacana. Ou, se não, ah, você esqueceu de falar isso. Isso aqui não ficou tão legal. E a gente vai sempre melhorando, sabe. A gente meio que se ajudando. Eu dou a notícia pra vocês. Vocês vão e me ajudam com o conteúdo, dando feedback. Então, isso é muito bacana. Gosto bastante de fazer o que eu faço. E, com certeza, pretendo fazer isso aqui por muito tempo ainda, beleza? Então, basicamente, é isso, galera. Essas são as perguntas de vocês que vocês fizeram no vídeo anterior. Não no anterior, né. O vídeo que eu falei sobre o quadro. Como eu falei pra vocês também, o próximo vídeo respondendo perguntas vai sair no final de semana. Não sei se é exatamente esse. Mas, quando ele sair, vão ser perguntas de vídeos que foram lançados durante a semana. Então, eu não sei exatamente quais vídeos serão. Mas, eu vou estar pegando ali os melhores comentários. Juntar tudo e trazer no final de semana. Respondendo perguntas de vocês. Então, fiquem ligados no canal. Quem sabe a sua pergunta pode aparecer no vídeo. Eu respondendo. E aí, a gente desenvolve a pergunta. Se for uma pergunta muito bacana. De uma teoria de alguma coisa. A gente vai desenvolver no vídeo. Vai ser bem bacana, beleza? Então, basicamente, é isso. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço. E fui. Valeu.